O objetivo dessa videoaula é que, a partir do conhecimento sobre o impacto do trauma sobre o cérebro, se favoreça a atuação e a prevenção da violência contra a mulher. Nós vamos dividir essa videoaula em quatro partes. Nós vamos primeiro falar brevemente sobre cérebro em número, já que estamos falando sobre cérebro. Depois, o tópico dois é qual a diferença entre o cérebro de pessoas não treinadas e o cérebro de profissionais de segurança pública diante de situações de perigo. O tópico três, o que é trauma? E, finalmente, a gente vai finalizar sobre qual o impacto do trauma em vítimas de violência doméstica e familiar. Em termos de cérebro, alguns dados. O primeiro é o peso médio de um cérebro. O peso médio de um cérebro é em torno de 1,4 kg, mas é interessante, como vocês podem ver na lâmina, que o cérebro do Einstein tinha só cerca de 1,2 kg. 1,2 kg. Então, a quantidade, o tamanho do cérebro não é um sinal de mais ou menos inteligência ou capacidade. O cérebro, embora ele pareça homogêneo, ele é formado por diferentes regiões ou estruturas cerebrais. E essas estruturas se comunicam e estão relacionadas às nossas mais diferentes funções. Vocês podem ver aí o que está ilustrado nesse círculo vermelho, está representando uma estrutura cerebral e essas linhas estão representando como essas estruturas se comunicam. E à direita, a gente tem outras duas figuras com essa comunicação entre as estruturas e a figura mais de baixo, as fibras. As fibras que conectam essas diferentes estruturas cerebrais. O cérebro, se a gente for olhar com uma lupa, ele é formado por diferentes tipos de células, mas a que mais a gente conhece são os chamados neurônios. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro. Isso se aproxima mais ou menos ao número de estrelas da galáxia. Então, nós temos 86 bilhões que se comunicam de forma diferente e contribui para que cada pessoa seja única. É só fazer aí uma... você brincar de uma análise combinatória, você vai ver as possibilidades de comunicação no cérebro de diferentes pessoas. Outra coisa importante é que um neurônio, para se comunicar com outro neurônio, e o que vocês veem aí, que está marcado em ponto verde, são vários locais onde neurônios se comunicam um com o outro. Essas regiões a gente chama de sinapses. Então, um cérebro tem 86 bilhões de neurônios e aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Então, a diversidade que existe no cérebro e as possibilidades de um indivíduo ser. Se eu fosse resumir, é impossível mesmo duas pessoas gêmeas serem idênticas. Não existe essa possibilidade. E essa figura que eu trago agora é exatamente mostrando um cérebro, nesse caso o cérebro de uma mulher, e a riqueza dessas comunicações. Passando dessa parte do cérebro em número, só para a gente se aproximar mais um pouco do cérebro, fica a pergunta, o que diferencia o cérebro de uma pessoa não treinada de um profissional de segurança pública diante de situações de perigo? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque é comum a gente esperar que uma pessoa reaja da mesma forma que a gente. Se eu, diante de uma situação de perigo, diante de uma ameaça, diante de uma violência, eu ajo de forma tal, tal e tal, a minha expectativa é que a outra pessoa, e no caso aí nós estamos falando da vítima de violência doméstica e familiar, também tenha esse mesmo comportamento. Quando a gente fala de pessoas não treinadas diante de uma situação de perigo, diante de uma ameaça, diante de uma violência, normalmente elas vão se comportar de uma forma mais reativa e mais instintiva. Então elas olham para essa situação, elas não fazem uma avaliação adequada da situação e elas tendem mais a reagir com os recursos que essas pessoas tiverem diante dessas situações. Outra coisa que é característica de pessoas não treinadas, essas respostas têm um forte conteúdo emocional. Então vai ser muito comum, num atendimento, vocês se depararem com uma mulher emocionalmente muito ativada. E eu estou falando de mulheres, porque é o nosso tema, mas o mesmo comportamento seria observado em homens não treinados. Outra coisa que a gente verifica em pessoas não treinadas, elas estão mais sujeitas a cometer erros e a emitir respostas não adequadas. Para resumir isso, o que em regra a gente vai ver no comportamento de uma pessoa não treinada diante de uma situação de perigo é lutar, fugir ou tem uma outra reação que a gente é menos familiar que é congelar. Em regra são os três comportamentos que a gente vai observar. Nessa figura do cérebro com a cobra, eu trouxe a questão da cobra porque a gente não teria dificuldade nenhuma de entender que diante de um perigo como uma cobra, uma pessoa teria esses comportamentos. O que acontece numa reação de perigo com o cérebro? Ao ser detectado um perigo, é estimulado áreas cerebrais que distribuem essa informação para áreas diferentes do cérebro. Uma delas, bem conhecida, é uma estrutura chamada amígdala, não é a mesma da garganta, é uma estrutura cerebral. Quando essa estrutura é ativada, ela faz uma análise grosseira da situação e já determina e prepara o corpo para lutar, fugir ou congelar. Depois que ela faz isso, que a informação chega em estruturas superiores como o córtex. E aí só nessas horas que eu vou avaliar, ah, não é cobra, é brinquedo, olha, não é perigosa. Mas até isso acontecer, aqueles comportamentos citados aconteceram. Eu substituo agora a foto da cobra por uma pessoa com uma arma para a gente compreender que o cérebro vai reagir de forma igual. Se for uma cobra, se for um pitbull, se for um assaltante ou se for até um homem que você ame naquela situação, numa determinada situação, está te ameaçando ou agredindo. Quando a gente vai falar de pessoas treinadas, em especial eu quero trazer os profissionais da segurança pública, a reação do cérebro é diferente. Então, não dá para esperar que uma mulher vai agir exatamente um profissional de segurança. Como que um profissional de segurança reage? O cérebro dele, ele responde a ameaça de uma forma técnica, não é de uma forma instintiva. Por que isso? Qual que é o grande diferencial? Ele foi treinado para emitir um dado comportamento para diferentes situações. Outra coisa que é diferente, ele consegue regular melhor a emoção diante de uma situação de perigo. Ele também consegue inibir a tendência de reagir por instinto. Um exemplo muito fácil da gente perceber isso é o caso, por exemplo, de um profissional do fogo. Quando todo mundo está fugindo do fogo, que é uma reação instintiva, ele pode estar indo ao encontro, porque ele foi preparado para inibir a reação instintiva. E outra coisa que diferencia muito o profissional de segurança pública, ele consegue separar o que é informação relevante do que é informação irrelevante para interagir com essas situações. E por isso, ele é menos sujeito a cometer erros. Então, o que tem nesse cérebro? Ao invés dele reagir com estruturas cerebrais mais instintivas, como eu mostrei lá para vocês, com a amígdala lá, que dá ordem para correr, fugir, lutar, fugir ou congelar, ele tem uma ativação de estruturas cerebrais mais corticais. Então, vou fazer um desenho, vou mostrar isso com a mão que ajuda a gente a entender. Se a minha mão fosse um cérebro, aqui seria a medula, essa parte aqui seria o que a gente chama de cérebro reptiliano, essa parte de dentro, um cérebro muito parecido com o de mamífero, um cérebro mais emocional, e essa parte de fora é o córtex, e essa parte aqui, que corresponde exatamente atrás da minha testa, é o que a gente chama de córtex pré-frontal. O que o treinamento faz? O treinamento faz com que o córtex pré-frontal funcione como um freio em relação às estruturas mais primitivas. Então, por isso que o profissional consegue ter melhor controle de atenção e concentração, monitorar erro, fazer planejamento, regular emoções, é porque exatamente como vocês podem ver no desenho, essa estrutura em azul, que é o córtex pré-frontal, envia conexões para essas estruturas que são responsáveis por esses comportamentos mais emocionais e instintivos, e faz o que? Ele passa a controlar qual vai ser a ação, ao invés de serem essas estruturas. E aqui nesse próximo slide, o que a gente tem? A gente tem um policial, diante de uma situação de um perigo, com uma arma, e observe o que ele faz. Ele detecta ameaça, logo a seguir ele percebe, vamos supor que nesse caso seja um movimento de um suspeito, ele já está avaliando o perfil do suspeito, se tem risco dele tirar uma arma, como ele está se movimentando, ele interpreta a ação, isso em questões de milissegundos, ele decide sobre qual resposta ele vai executar, então não é simplesmente instintivo, aí ele executa a resposta. E nós nunca vamos poder esperar um comportamento com esse nível de organização de uma vítima de violência. E por que o profissional faz isso? Por causa de um fenômeno que a gente chama de plasticidade cerebral. O cérebro, o tempo todo, está se modificando. Então hoje vocês acordaram com o cérebro e vocês estão indo dormir com o outro. Por quê? Porque aquelas conexões entre os neurônios que eu contei para vocês, que chama sinapse, o tempo todo se modifica, para que tenha novas aprendizagens, para que eu aperfeiçoe determinadas ações ou comportamentos. E o profissional da segurança, ele passou por um treinamento que favoreceu essas mudanças, o que não acontece com uma pessoa não treinada. Vou agora então para o nosso terceiro ponto, trauma. O que é trauma? A gente ouve essa palavra às vezes por um trauma físico, quebrou um braço, foi um trauma. Teve uma pancada na cabeça, foi um trauma. Mas eu quero falar de um outro tipo de trauma. Por definição, quando a gente vai estudar trauma, a partir da psicologia, a partir da psiquiatria, a definição de trauma é que trauma é um dano. Ou eu poderia usar uma outra palavra, uma lesão causada pelo quê? É uma lesão causada, ou pela exposição a um evento concreto, ou uma ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Quando eu estou falando de violência doméstica, não tem de fato um episódio desse tipo? Não pode ter uma ameaça dessa mulher morrer, ou dessa mulher sofrer uma lesão grave, ou até uma violência sexual? Então, a violência doméstica está muito sujeita a causar trauma. E causar lesão onde? Olha, tirando as lesões no corpo, que a gente conhece bem, eu estou falando de lesões no cérebro. A vivência de situações de violência pode alterar o funcionamento do cérebro. E isso, quando a gente fala de eventos traumáticos, a gente está acostumado aos causados pelas grandes catástrofes. Uma tempestade, um tsunami, um acidente, mas pequenos, aparentemente pequenos eventos, que não tem essa dimensão que a gente está acostumado, e nesse caso eu estou falando especificamente da violência contra a mulher, é considerado também um trauma, pelo risco que traz a vida e a saúde da mulher. E esse evento pode ser o quê? A mulher, ou qualquer outra pessoa que passe por uma situação como essa, ela pode ser traumatizada por viver a violência, por testemunhar a violência, por ouvir falar que alguém testemunhou, alguém querido, e aí a gente tem um outro desafio, o trauma pode ser causado aos profissionais que constantemente estão atendendo pessoas que sofrem violência. E outro aspecto importante, aí eu trago esse slide com várias faces, é qualquer um pode ser impactado pelo trauma. O que pode fazer um evento ser traumático? Se ele é inesperado, a intensidade, se ele é crônico, quem foi o causador, tudo isso pode ser um determinante para que a pessoa fique traumatizada. Esse próximo slide é a figura de um alterofilista sul-coreano. E o que eu quero mostrar aqui, ele é um atleta treinado para carregar não sei quanto peso, só que um pouco mais de peso que ele colocou, quebrou o braço. Então, às vezes uma mulher passa por uma situação, duas situações, três situações, e uma situação aparentemente, que alguém poderia julgar como menor, pode ser o peso que faltava para que, de fato, esse evento traumático cause um dano ao seu cérebro. E eu não estou falando dos danos externos. São danos microscópicos, difíceis de serem detectados por exames bem rebuscados, como uma ressonância, e impossível de serem detectados, por exemplo, por um exame de corpo de delito. Eu olho, não tenho nenhuma lesão externa, mas o cérebro dessa mulher em seu funcionamento, em sua organização, pode ter sido impactado. E aí, então, por que esse slide? Eu quero que vocês guardem que um evento traumático, como uma violência, e mesmo que seja uma violência psicológica, então, uma ameaça. O indivíduo não tocou na mulher, mas ameaçou. Então, você não passa desse mês, você não passa dessa noite, você vai ver o que eu vou fazer com as crianças. Um evento, mesmo com essa característica psicológica, pode impactar o funcionamento do cérebro. E o que, então, a gente tem impactado? A gente tem impactado como os neurônios estão se comunicando, que neurotransmissores estão sendo liberados, como os circuitos cerebrais estão sendo ativados. Então, uma das coisas que a gente observa é, vítimas de violência, elas têm uma hiperativação da amígdala. Tudo para elas passa a ser assustador. Aquele córtex que vocês profissionais estão bem treinados, e tem esse papel de frear comportamentos mais instintivos, o funcionamento está prejudicado. E aí, lembrando, então, que eu insisto que eu estou falando de mulher, mas poderia ser o mesmo ocorre com cérebros de homens, se passarem pela mesma situação. E mostro aqui nesse desenho, não vou me aprofundar, mas essa é uma revisão mostrando estruturas cerebrais que são alteradas. Então, a gente tem estruturas relacionadas à memória, relacionadas às emoções, relacionadas ao que a gente chama funções executivas, que é atenção, concentração, planejamento, tudo isso alterado por situações de violência. Então, esse próximo, onde eu escrevo perda da regulação frontal, é que quando essas mulheres passam por essa situação e têm o funcionamento do cérebro alterado, elas podem apresentar excesso de cansaço, estresse, um estado emocional alterado, ativação de memórias traumáticas. E isso, às vezes, é difícil perceber num primeiro olhar. Eu chego e só vejo uma mulher ativada que parece que está exagerando naquele fenômeno, porque o marido, na verdade, nem tocou nela. Ele pode não ter tocado, às vezes, fisicamente, mas pode ter tocado com palavras. E aí, o que a gente tem de transtorno ligado a isso? Em regra pós-trauma, a gente pode ter o que a gente chama de transtorno de estresse agudo, que são sintomas que aparecem logo após o evento e persistem até cerca de um mês. Nesse caso, eu falo de transtorno de estresse agudo. E posso ter o transtorno de estresse pós-traumático. É quando essas alterações têm duração mais de um mês. E aí, o que eu vou observar? Um sofrimento clinicamente significativo e um prejuízo social. Esse transtorno de estresse pós-traumático, a gente, com certeza, já viu em algum filme, que é aquele soldado que volta da guerra e, de repente, tem uma freada, ele se joga no chão como se ele estivesse sendo atacado por um comboio de helicópteros inimigos. Bom, e aí, então, ao alterar o cérebro, eu vou ter mudanças no que a gente chama na neurobiologia e eu vou ter efeitos de ordem neurológica, de ordem biológica, de ordem psicológica e de ordem social. Então, quando eu me deparo com uma mulher vítima de violência doméstica, eu não posso olhar só para o externo, só para o físico. Eu não posso perder de vista que todas essas alterações estão presentes. Inclusive, a mulher, por essas alterações, ela pode não ter condições de reagir de forma adequada à violência. Ela pode conseguir não se defender nem aos filhos. Ela pode não conseguir sair desse relacionamento abusivo. Então, não perder de vista que a gente está lidando, não é com uma pessoa que está gostando de estar nessa situação. Muitas vezes, ela não tem condições de sair dessa situação. Então, essa mulher, ela vai sofrer uma violência e fazer denúncia, ou, às vezes, vai passar muito tempo sem fazer uma denúncia, vai sofrer a segunda, a terceira, a quarta. Então, você fala, bom, essa mulher continua fazendo denúncia e não sai da situação. Às vezes, a denúncia é o último recurso que essa mulher tem. Ela não tem nenhum outro para lidar com essa situação de violência. E, para terminar, vamos para o quarto tópico. É, qual é o impacto? O que eu posso observar que me indicam que uma mulher, ela está traumatizada? Ou seja, que o cérebro dessa mulher foi impactado pela violência. E aí, eu vou trazer sete informações sobre o impacto do trauma sobre vítimas de violência doméstica e familiar e sete informações que são fundamentais para a atuação do profissional de segurança pública. A primeira é que tem uma característica da violência contra a mulher que difere de outras violências. Uma é que o evento é vivenciado individualmente. É diferente se você, todos passaram por uma situação de um desabamento. Não foi comigo, foi com todo mundo. Nesse caso, não. É individual. Outra coisa que diferencia é causada por pessoa. Alguém escolheu. Alguém escolheu cometer uma violência contra mim. Isso faz muita diferença do que eu ter passado por um acidente. E, além de ser intencional, foi alguém que, num dado momento, eu escolhi para ser meu parceiro com quem eu convivo que está cometendo essa violência. Isso agrava o fenômeno da violência doméstica e familiar. Outra coisa importante. É comum essas vítimas terem sintomas com os quais a gente não está familiarizado. Algum deles. Ela pode não lembrar direito da situação. Ela só pode relatar, me deu um branco, estou atordoada. Ela não ter claro. Você perguntar detalhes para ela sobre o evento, ela não poder te dizer. Outra coisa. Não é incomum parecer que a mulher está funcionando de uma forma como se ela estivesse em um piloto automático. Você está querendo ajudar, ela não está interagindo de acordo. Outra coisa. Ela pode relatar uma sensação que o tempo mudou. Então, ela relatar que parece que as coisas aconteceram ou estão acontecendo numa câmara lenta. Ela pode relatar que parece irreal, parece um sonho. Não tem muita certeza exatamente quando, como, se aconteceu. Outra coisa que ela pode relatar é que parece que eu era uma espectadora da situação. Nem parecia que eu estava lá. Ela pode relatar uma percepção distorcida do próprio corpo. Ou ela pode relatar que uma não consciência, assim, as coisas como se ela não estivesse muito consciente do que tivesse acontecido. E algo muito, muito, muito comum é encontrar uma mulher confusa. Você querendo ajudar, você querendo intervir e ela num dado estado de confusão. E aqui, esse último que aparece, é uma desorientação, tanto espacial quanto uma desorientação temporal. A segunda coisa que eu quero trazer é que as vítimas não escolhem como elas vão reagir à violência. E elas podem apresentar respostas que não fazem muito sentido, mas porque não foi uma escolha. É uma consequência dessa desorganização que aconteceu em função do impacto do trauma. Então, essas reações dela vão ser influenciadas pela magnitude da violência, se ela consegue escapar ou não da violência, pela distância da violência, se é uma situação ambígua e, em regra, é eu amo esse homem, mas esse homem me agride. E se ela tem disponibilidade, se ela tem como se esconder dessa situação. Então, quanto mais presente tiver essas características, maior vai ser o impacto. Aí, de novo, a figura que a gente viu, nesse caso, eu só mudei a cobra por uma ameaça, alguém dizendo, fique calada nessa figura. Então, lembrando, situações de perigo é lutar, fugir, congelar. Mas o lutar pode não ser correr. O lutar pode não ser uma culpa, exatamente um comportamento do embate corpo a corpo. Ela pode apresentar essa luta, essa fuga, esse congelamento de uma outra forma. Mas quero falar em especial sobre o congelamento. No caso especial, quando ocorre violência sexual, hoje se sabe que entre 37% e quase 70% das mulheres congelam. Por que é importante a gente saber isso? Porque o congelamento é um sinal. Se vocês encontrarem uma mulher que congelou diante de um evento desse, é um indicativo de que ela tem uma chance maior de desenvolver transtornos de estresse pós-traumático e mais, a responder de uma forma pior ao tratamento. E isso também é muito importante do ponto de vista jurídico. Por quê? E social. Se uma mulher não reagiu, ela tende a ser culpabilizada, ela mesmo se autoculpabiliza, ela sente vergonha, ela sente culpa. Em relação especial à violência sexual, o que é entendido? Se ela não reagiu, é porque houve consentimento. Mas não, o que pode ter acontecido foi um congelamento. Não é que a mulher decidiu não reagir, ela não conseguiu reagir. Isso pode ser observado, provavelmente em situações de perigo, é possível verificar as pessoas congelando. Outra coisa, como é que você vai saber se uma pessoa congelou? Algumas perguntas você pode fazer para ela. Se ela se sentiu paralisada, se ela não foi capaz de se mover, se ela percebeu que o corpo dela estava tremendo, se ela não foi capaz de gritar ou chamar ajuda, se ela se sentiu anestesiada na situação. Isso tudo é indicativo de congelamento. Se ela sentiu muito frio, se ela entrou em pânico, se ela temeu pela sua própria vida, se ela se sentiu separada dela mesma, se ela se percebeu afastada do que estava acontecendo. Isso são sinais, não de que aquela mulher não quis sair da situação, que ela está gostando de apanhar ou que está gostando daquela situação de violência, mas que o cérebro dela reagiu diante de uma violência congelando. Então, isso muda muito a forma de a gente olhar para essa vítima. Terceiro, as vítimas podem apresentar alteração no modo de processar informações, ou seja, no modo de como ela vai avaliar a situação. Um aspecto fundamental para a gente nisso é o que a gente chama de amnésia dissociativa. É a incapacidade da vítima de lembrar de algum detalhe ou de algo que aconteceu na situação de violência. Em regra, o que acontece? Se eu perguntar para vocês como é que foi o dia de vocês, vocês tendem a contar de uma forma cronológica. Primeiro fez isso, depois fez aquilo, depois aquilo outro. E a gente espera que uma vítima de violência muitas vezes conte assim para a gente. Que horas que foi? Como foi? Ele primeiro bateu, ele primeiro gritou. Mas o cérebro, nessas situações de violência, ele pode guardar as informações de forma fragmentada. Então, às vezes, a mulher é capaz de dar o detalhe do cabo da faca, mas não conseguir lembrar se foi às três ou se foi às oito horas da noite. E aí é importante a gente lembrar que ela tem muito para nos contar, mas há uma chance grande dela não contar da forma que a gente vai perguntar, que é dessa forma cronológica. Então, muitas vezes, o que essa mulher tem para nos entregar, e lembra a importância disso para o processo de investigação ou na hora da denúncia, são fragmentos sobre o que aconteceu. E isso não significa que ela está mentindo, que é o outro slide. Isso significa que ela pode ter tido uma amnésia dissociativa. 4. As vítimas podem apresentar cognições alteradas sobre o trauma. Então, ela pode dizer para você como ela tem essa alteração. Eu sou má, eu não sou confiável, a culpa de tudo o que está acontecendo é minha. Desconfie. Desconfie dessas afirmações autodepreciativas que a mulher faz sobre ela nessas situações. Isso pode ser mais um indicativo de que o cérebro dela foi impactado pelo trauma. Então, lembrar que distorções do pensamento como eu sou culpada, não necessariamente correspondem à verdade. 5. As vítimas podem apresentar involuntariamente comportamentos de evitação. O que é isso? Quando a gente vivencia uma situação de perigo, uma situação de ameaça, a gente não quer lembrar mais daquilo. Não é que eu escolho não lembrar, é uma reação do cérebro. Por quê? Várias situações do ambiente podem me lembrar o que eu não quero lembrar. E não só pessoas podem me lembrar isso, lugares. E o próprio policial, a própria presença do policial pode te lembrar da situação que você está vivenciando. Então, a mulher pode evitar estímulos internos e externos de modo não consciente. Então, ela não quer falar sobre isso. Não, não quero seguir com a denúncia. Não, não lembro bem o que aconteceu. Ah, nem quero falar com essa tal pessoa. Ah, tem... não. Então, essa série pode ser simplesmente uma reação normal do cérebro para evitar o contato com esse conteúdo que é bastante dolorido. E não ser uma escolha, mas simplesmente uma reação. Então, lembrar que sintomas de evitação, ou seja, a vítima involuntariamente não conseguir entrar em contato com dados e conteúdos, não significa que é uma vítima não colaborativa. Ela pode ser só uma vítima que está respondendo de acordo com o modo que o cérebro dela está funcionando após esses eventos traumáticos. O sexto, as vítimas podem apresentar comportamentos, emoções e alterações de humor que variam de vítima para vítima. O que eu espero encontrar em uma vítima de violência? E aqui eu trago para vocês, para a gente ir mostrando isso, as fotos do Márcio Freitas. O Márcio Freitas é um fotógrafo carioca, ele fez algo muito interessante. Ele pediu para vítimas de violência, em especial vítimas de violência sexual, lembrar do que havia ocorrido e, enquanto lembrassem, pintar a boca com o batom vermelho que elas tinham colocado na mão. Então, é interessante que cada vez que você pede para alguém lembrar sobre um evento, a dor pode se repetir, o sofrimento pode se repetir. E é o que a gente vai ver nessas fotos. A gente espera que uma vítima de violência tenha esse comportamento, apresente um sofrimento psicológico. Então, como essas fotos, elas podem ter um estado de humor negativo, vergonha, culpa, mas elas também podem apresentar um comportamento entorpecido. Você fala, elas não reagem. Você pergunta, elas não respondem da forma adequada. Lembra muito a sensação de alguém que está anestesiado, passado. Agora, olha que interessante, essas mulheres também podem apresentar um comportamento irritadíssimo e de raiva. Você pode chegar para atender uma mulher como essa e ela está com muita raiva. E não porque é você. Isso não é pessoal. Isso pode ser um sintoma, de novo, do trauma. E é importante porque, diante de uma situação como essa, a gente tende quase a desanimar para atender uma mulher que está nesse comportamento. Mas não perca de vista que isso pode ser simplesmente uma reação, mas uma reação involuntária devido ao que essa mulher vivenciou. Essas fotos agora que aparecem para vocês não é do Márcio Freitas, mas são mulheres rindo. Existe um outro comportamento que se chama síndrome cultural, principalmente em latinos, e a gente se inclui nisso, que é a mulher ter um acesso de riso. Então, ela pode ter acabado de sofrer uma violência ou estar numa situação de investigação, numa situação de delegacia, e ao contar o ocorrido, ao invés dela apresentar entorpecimento, apresentar sofrimento psicológico, apresentar raiva, ela pode apresentar um ataque de riso, como mais uma reação do organismo. E aí coloco essa digital para lembrar que somos únicos. E lembra que eu contei dos 86 bilhões de neurônios? Então, não é possível prever exatamente como uma vítima de violência doméstica vai reagir. Ou qualquer outra vítima. Você pode, numa situação de uma vítima de acidente, você não sabe como essa vítima vai reagir. Agora, imagina uma mulher que, em regra, passou por uma, duas, três, dez, vinte, e não sei quantas violências. E a sétima, eu queria lembrar que ninguém está impune ao impacto do trauma. E aí coloca uma frase de um serviço de saúde pública americano, que é o seguinte, ninguém está imune ao impacto do trauma. O trauma impacta o indivíduo, famílias e comunidades por perturbar o desenvolvimento saudável, afetar negativamente os relacionamentos e contribuir para problemas de saúde mental, incluindo abuso de drogas, violência doméstica e abuso infantil. Todo mundo paga o preço quando uma comunidade produz múltiplas gerações de pessoas com traumas. Então, a questão do trauma não é um problema só da mulher. Quando a sociedade produz pessoas traumatizadas, essa pessoa traumatizada pode ser um profissional que vai atender seu filho, pode ser daqui a pouco mais um membro da família, pode ser um profissional que vai te ajudar num dado contexto. Então, a questão da violência da mulher não é um problema da violência contra a mulher, é um problema de todos nós. Lembra, essa mulher é uma cidadã, essa mulher é uma professora, essa mulher é uma servidora pública, essa mulher é mãe, essa mulher é filha, essa mulher é esposa, então vai impactar todos, não é um problema só dela. E concluindo, eu queria lembrar que violências causam traumatização. Às vezes se usa o termo vitimização, e eu prefiro e tenho insistido para a gente usar o termo traumatização. Vitimização parece que às vezes, pode parecer que é uma fragilidade da mulher. Traumatização é, por ela passar por uma situação que ela não escolheu, o funcionamento do cérebro dela foi alterado e gerou diversas alterações comportamentais, cognitivas, fisiológicas, que leva para ela estar se comportando da forma que a gente vê. Outra coisa importante, o comportamento de uma vítima pode não fazer sentido no primeiro olhar. E se eu não considerar esse conhecimento sobre trauma, eu avaliar e intervir de forma inadequada nessas situações. Qual é o risco disso? A vítima é desacreditada, a vítima é culpabilizada, a vítima não é atendida de forma efetiva, com isso eu tenho um prejuízo do acolhimento, tanto a vítima quanto da valoração da prova, e eu tenho retraumatização. Ou seja, a mulher passa pela violência, e dependendo como nós formos atender essa mulher, nós podemos ser mais um causador de violência. Então, o que a gente espera do profissional de segurança pública? Então, mudando esse quadro, que ao invés de ter retraumatização, a gente quer que a gente mude essa história, que essa traumatização, a gente sim poder compreender que o comportamento dela faz sentido. Não é simplesmente uma mulher ativada emocionalmente. A gente quer que essa vítima, que é o quadro verde, seja acreditada e compreendida. Por consequência, que ela seja acolhida, e que a prova seja valorada. E que essa vítima, depois que ela sofra uma violência, ela não tenha a vida dela interrompida, mas que ela possa retornar à sua vida, porque a gente pode fazer diferença na vida dela. Era isso. Paz e bem para vocês, até uma próxima oportunidade. Tchau.